Quando nos terminamos Quando nos acabamos Não conseguimos conversar Sobre a nossa relação Por que é que eu não voltei atrás? Não consigo dizer nada Sem nos discutirmos Não consigo conversar contigo Fala exalto, chama as nomes Estás sempre a rebontar Por que é que és tão agressivo comigo? Não aguentava mais tanta opressão Por vez mais mal sozinha Do que sofrer em vão O caneto tu e é vale se te conlelar Tudo o que aconteceu ao longo desses anos Todos suportei por amor Mas tu nunca deste valor Só Deus sabe o que senti Por não saberes assumir Pensei que fosses mudar Mas não consigo dizer nada Sem nos discutirmos Não consigo conversar contigo Fala exalto, chama as nomes Estás sempre a rebontar Estás sempre a rebontar Por que é que és tão agressivo Comigo Não aguentava mais tanta opressão Por vez mais mal sozinha Do que sofrer em vão O caneto tu e é vale se te conlelar O caneto tu e é vale se te conlelar O caneto tu e é vale se te conlelar O caneto tu e é vale se te conlelar O caneto tu e é vale se te con 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 se Freedom Lomu e no o arraguê Freedom Oh, freedom 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 Se não dá não dá, nem dá cada um seguir o seu caminho Escozado no meu quarto, meu tremendo em cae Procurando que eu sou um estrelante Lomu e no o arraguê Lomu e no o arraguê Freedom Freedom Oh, freedom Oh, freedom Oh, freedom Oh, freedom Oh, freedom A vitamina